Oi galera, hoje vamos fazer a pergunta Já que vocês pediram tanto para a dona no canal E essa pergunta vocês me mandaram tanto, tanto, tanto Que eu vou fazer para ela Então com vocês Maria Rita, ó gente, jogo da verdade, tá bom? Maria Rita, por favor Você está apaixonada? Todos querem saber isso Todos querem saber se você está apaixonada E aí Maria Rita, o que você me diz? Eu sempre estive, por Jesus Não, Maria Rita Gente, ela está disfarçando a pergunta Gente, ela quer saber demais Mas Maria Rita, só é só me perguntar Você está apaixonada por algum contatinho? Não, já está Está vendo o contato de Maria Rita, se ligue Ela não está apaixonada Então bate o tambor Ah, você tem muitos amigos virtuais E muitos amigos Têm bastante Principalmente nos amigos cadeirantes Amigos íntimos também Muitos amigos íntimos Têm os amigos que trabalham no Facebook E aqueles íntimos mais guardadinhos ali Se tem algo A gente trabalha com nomes também A gente trabalha com nomes também A gente trabalha com nomes Tá bom Conforme do jeito que eu estou É Assim, para a senhora É verdade que a fé é mais importante Com certeza Depois de Deus A fé Significa tudo, né? Fé Jesus Tudo Uma gosta tem a ver com a outra Já disse tudo Fé Fé tem que ter filhos? Deus me livre Oi, está vendo? Crianças do mundo Não está aguentando Não está aguentando comigo Imagina Não, não dá para falar Você é namorado? Gente, essa também é uma das perguntas Que muita gente pergunta Mas a gente não vai fazer Vai deixar ela Vai deixar essa íntima para ela Tá bom? Ok Então, Maria Rita Como está a sua vida amorosa no momento? É verdade Estou bem, graças a Deus A vida amorosa está bem? Então, ela está com muito contatinho Está com algum contatinho Contatinho de Maria Rita Pode chamar no direct Aí Porque eu quero conhecer Porque para namorar com minha tia Tem que falar comigo antes É não Quero conhecer Fazer a última para encerrar Então, gente É isso Fiquem com Deus Que Deus abençoe a vida de vocês todos Curta o vídeo É, curta o vídeo Comente Se inscreve no canal E, gente Se vocês pedirem Peça muito, muito, muito Para a gente trazer O nome do contatinho dela aqui Para trazer, gente Como eu estou mandando muita mensagem Tchau 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 Tchau